Alô, Sérgio, vidro lá, mais um que vai estourar em pochuca, cê é do Juan Veja só no que deu, e veja só no que deu Você dizia que eu era rir e arranjou Outro pior do que ele, veja só no que deu, veja só no que deu Você dizia que eu era rir e arranjou Outro pior do que eu Sucesso do Juan E tá se sentindo humilhada sozinha Eu quero lembrar pra você Que a culpa não foi minha Não, 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 não Não foi minha E tava chorando de barriga cheia Quero lembrar pra você Que a culpa não foi minha Não, 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 não E não foi minha Quem escolhe demais sai perdendo Quem sofre com os erros da vida termina prendendo Hoje tá colhendo o que plantou Veja só no que deu, e veja só no que deu Você dizia que eu era rir e arranjou Outro pior do que ele, veja só no que deu, veja só no que deu Você dizia que eu era rir e arranjou Outro pior do que eu Sucesso do Juan Eu disse tava chorando de barriga cheia Eu quero lembrar pra você Que a culpa não foi minha Não, 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 não Não foi minha E quem escolhe demais sai perdendo Quem sofre com os erros da vida termina prendendo Hoje tá colhendo o que plantou Veja só no que deu, e veja só no que deu Você dizia que eu era rir e arranjou Outro pior do que eu Veja só no que deu, veja só no que deu Você dizia que eu era rir e arranjou Outro pior do que eu Simbora, Sérgio Hidrolá, mais uma loja aí que vai estourar em Pojuca Alô, em Pojuca Moto Simbora, Cás Produção, esse é Dom Não chores mais Sorri, amor Eu trouxe o fim Da sua dor Não chores nunca mais, amor Eu sou o sol Cercando a chuva Do seu olhar Sou eu quem cuida E te peço por favor Não chore nunca mais, amor Calma E a sua insegurança não te levantada Eu quero ser teu homem e te fazer amada Amar, amar você até você me amar E me amar Calma E a tua insegurança não te levantada Eu quero ser teu homem e te fazer amada Amar, amar você até você te amar E me amar Não chores mais Sorri, amor Eu trouxe o fim Da sua dor Não chores nunca mais, amor Simbora, um erro da papelaria Estourou, né? Eu sou o sol Cercando a chuva Do seu olhar Sou eu quem cuida E te peço por favor Não chore nunca mais, amor Oh, para o dobro do hectare Calma E a tua insegurança não te levantada Eu quero ser teu homem e te fazer amada Amar, amar você até você te amar E me amar Calma E a tua insegurança não te levantada Eu quero ser teu homem e te fazer amada Amar, amar você até você te amar E me amar Calma Eu quero ser teu homem e te amar É melhor chorar por amor Do que nunca ter amado Eu não quero sofrer arrependido Por não ter tentado Eu desço, você finge que me ama Me dê momentos de felicidade Mesmo que depois a alegria se transforme em saudade Já quebrei a cara em nome do amor Mas por vezes tentando acertar Não vai ser dessa vez que vou fugir da dor Nem que eu lembre o meu Eu prefiro arriscar Eu prefiro arriscar Eu vou pagar pra ver Até quando esse amor vai dar Enquanto durar Enquanto durar Só tem que lembrar Que eu vou te amar intensamente E se caso acontecer Amanhã você me deixar Não vai se culpar Eu estou preparado Eu estou preparado Que na vida nem tudo é pra sempre É melhor chorar por amor Do que nunca ter amado Eu não quero sofrer arrependido Por não ter tentado Eu desço, você finge que me ama Me dê momentos de felicidade Mesmo que depois a alegria se transforme em saudade Alô, Léo da Bira, tá com a gente, ué Eu já quebrei a cara em nome do amor Mais de mil vezes tentando acertar Não vai ser dessa vez que eu vou fugir da dor Nem que eu leve o não Eu prefiro arriscar Eu vou pagar pra ver Até onde esse amor vai dar Eu vou te amar intensamente E se caso acontecer Amanhã você me deixar Não vai se culpar Já estou preparado Que na vida nem tudo é pra sempre Eu vou te amar Sabe aquele gelo que você me deu Eu tô tomando ele na balada com o whisky red Eu tô curtindo pra galera e dando o Havaial pra tu O tempo conserta tudo Ninguém pede por esperar O desprezo que você me deu As noites que me fez chorar Se foi como folhas ao vento E voou pra bem longe de mim A dor e meu sofrimento Aos pouco foi chegando ao fim Eu não tenho certeza Eu não tenho certeza se deixei de te amar Só gostei de dar amor e você me dá gelo Eu não tenho certeza Eu não tenho certeza se você me dá gelo Eu não tenho certeza se você me dá gelo Uh, 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 uh Ninguém pode por esperar O desprezo que você me deu E as noites que me fez chorar Se foi como folhas ao vento Voou pra bem longe de mim A dor e o meu sofrimento Ao pouco foi chegando ao fim Eu não tenho certeza se deixei de te amar Só consegui dar amor e você me dá gelo Dói, leva, gelo De tanto você pedir pra eu deixar de apelar Criei vergonha na cara, resolvi mudar Segui seus conselhos E sabe aquele gelo que você me deu Eu tô tomando ele na balada Com o uísque e Red Bull Eu tô tomando o teu gelo Com o uísque e Red Bull Eu tô curtindo com a galera E dando lavagem pra tu Eu tô tomando o teu gelo Com o uísque e Red Bull U, 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 u Eu tô curtindo com a galera E dando lavagem pra tu Eu tô tomando o teu gelo Com o uísque e Red Bull Eu tô tomando o teu gelo Com a gala E dando lavagem pra tu Eu tô tomando o teu gelo Com o uísque e Red Bull E hoje eu vou beber E hoje eu vou beber Sei que a fila anda, minha catraca gira Se tu sentir saudade, então vai pro final da fila Beber é uma arte, pega esporte, bate, beija na boca é moda E ser fiel é foda Se a bebida te complica, seu namoro prejudica Sai dessa vida, descomplica Ninguém se amarra por alguém, alguém se evinou Segundo nessa vida, ninguém morre de amor E hoje eu vou beber E hoje eu vou beber Eu sei que a fila anda, minha catraca gira Se tu sentir saudade, então vai pro final da fila Beber é uma arte, pega esporte, bate, beija na boca é moda E ser fiel é foda Se a bebida te complica, seu namoro prejudica Sai dessa vida, descomplica Ninguém se amarra por alguém, alguém se evinou Segundo nessa vida, ninguém morre de amor E hoje eu vou beber 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 Se a bebida te complica, seu namoro prejudica E se a bebida te complica, seu namoro prejudica Sai dessa vida, descomplica Ninguém se amarra por alguém, alguém se evinou Segundo nessa vida, ninguém morre de amor E hoje eu vou beber E hoje eu vou beber E hoje eu vou beber Toma conta do meu coração Esse amor que guardei pra te dar Tá batendo com tanta pressão Me pedindo só pra te amar Te amar, te amar Meu prazer de viver é te amar Te amar, te amar Hoje eu vou beber Hoje eu sei minha vida é te amar Hoje eu sei minha vida é te amar Você me tem na palma da mão No meu corpo eu marquei seu lugar Você é minha respiração Como eu posso deixar de te amar Te ama, te ama Meu prazer de viver é te amar Te ama, te ama Hoje eu sei minha vida é te amar Você me tem na palma da mão Seu corpo eu aguardei seu lugar Você é a minha respiração Como posso deixar de te amar? Te ama, te ama Meu prazer de viver é te amar Te ama, te ama Hoje eu sei minha vida é te amar Te ama, te ama Meu prazer de viver é te amar Te ama, te ama Hoje eu sei minha vida é te amar Se bora parar de dar o filé Que é o Lulito Móveis Se a dor móvel é assim Desculpa se eu te liguei É que esqueci de fingir Que não tô nem aí Eu não me acostumei Se bora visualar Meu amigo Sérgio, a pressão A viver sem você Me desculpa Perdoa a minha estupidez Esquece tudo e vamos tentar Outra vez Pra quem dar um fim É um fim que não chegou Eu sei que ainda existe amor Volta pra mim Esquece o que passou Sim É a única palavra que eu preciso ouvir Eu sei que ainda posso te fazer feliz Me aceita novamente É só dizer que sim Sim Se você quer saber se vale a pena assim Dá só mais duas chances Vai ter fim em mim Não faz a vida assim Você é aqui É só dizer que sim Desculpa se eu te liguei É que esqueci de fingir Que não tô nem aí Eu não me acostumei A viver sem você Me desculpa Perdoa a minha estupidez Esquece tudo e vamos tentar Outra vez Pra quem dar um fim É um fim que não chegou Eu sei que ainda existe amor Volta pra mim Esquece o que passou Sim É a única palavra que eu preciso ouvir Eu sei que ainda posso te fazer feliz Me aceita novamente É só dizer que sim Sim Se você quer saber se vale a pena assim Dá só mais duas chances Vai confiar em mim Não faz sentido a vida Sem você é aqui É só dizer que sim Se bora, pileque Se bora, pileque Se bora lá da mira Se bora garoto Vem assim Tem coisas que não dá Pra passar batido E ser esquecido assim Pois é Talvez eu seja uma pessoa qualquer Que durou mais que o combinado Nesse seu jogo tão fechado Fiquei mal Mas de qualquer forma Isso foi um sinal E você me fala Que tudo é normal Me pede desculpa Não foi sua culpa Tá tudo legal Pois é Se o tempo que cura Ele tá demorando Saudade idiota Só vai aumentando Deus me ajuda Que eu tô pirando Eu tô pirando Seu número de célula É fácil apagar As coisas que me deu Eu também posso quebrar Mas dentro do meu coração Tem foto sua Tem saudade sua Espalhadas por todo lugar Seu número de célula É fácil apagar As coisas que me deu Eu também posso quebrar Mas dentro do meu coração Tem foto sua Tem saudade sua Espalhadas por todo lugar Ah, tem coisas que não dá Pra passar batido E ser esquecido Pois é Talvez eu seja uma pessoa qualquer Que durou mais que o combinado Nesse seu jogo tão fechado Fiquei mal Fiquei mal Mas de qualquer forma Isso foi um sinal E você me fala Que tudo é normal Me pede desculpa Não foi sua culpa Tá tudo legal Pois é Se o tempo que cura Ele tá demorando Saudade idiota Só vai aumentando Deus me ajuda Que eu tô pirando Eu tô pirando Seu número de célula É fácil apagar As coisas que me deu Eu também posso quebrar Mas dentro do meu coração Tem foto sua Tem saudade sua Espalhadas por todo lugar Seu número de célula É fácil apagar As coisas que me deu Eu também posso quebrar Mas dentro do meu coração Tem foto sua Tem saudade sua Espalhadas por todo lugar Eu tô de boa Eu tô de boa Vai passando de fininho Eu tô amando outra pessoa Eu tô de boa Eu tô de boa Ou vai passando de fininho Eu tô amando outra pessoa E sai da rua E ripou do cavalo E por julga a moto E por julga E dá que o moto E o cabo é pressão Vai E se olha pra trás Vai perceber Vai ver que hoje Eu tô melhor do que você Olhando no meu rosto Só vê sorriso Dentro do meu peito Só tem amor Amor E perdeu A chance que a vida lhe deu Cuspiu no tato que comeu E agora vem dizer que mudou Só lhe diz que está arrependida Bota essa parte E eu estou feliz Alguém curou as feridas Que você deixou Quem tá solteiro Canta Eu tô de boa E vai passando de fininho Eu tô amando outra pessoa Eu tô de boa Eu tô de boa Ou vai passando de fininho Eu tô amando outra pessoa Isso é do rua E se olha pra trás Vai perceber Vai ver que hoje Eu tô melhor do que você Olhando no meu rosto Só vê sorriso E dentro do meu peito Só tem amor Amor Dois gravações E perdeu A chance que a vida lhe deu Cuspiu no tato que comeu E agora vem dizer que mudou Só lhe diz que está arrependida Bota essa parte E eu estou feliz Alguém curou as feridas Que você deixou Eu tô de boa Eu tô de boa Ou vai passando de fininho Eu tô amando outra pessoa Eu tô de boa Eu tô de boa Vai passando de fininho Eu tô amando outra pessoa Eu tô amando outra pessoa Prefiro estar aqui Te perturbando Domingo de manhã Dormindo de manhã Com voz de sono Foi mal se te atender Desligue e volte a dormir Depois ligar pra mim Eu nem sei O que faria nesse inverno Qualquer coisa que Se fosse com você Se fosse com você Me causaria Tédio Eu poderia estar agora No espaço Em um modo lunar Oh, que chato Oh, que chato E se eu tivesse agora Velejando no barquinho No Caribe Deus me livre Poderia estar agora No hotel De estrelas e no bar Ah, faz eu Eu, eu, eu Prefiro estar aqui Te perturbando Domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Tua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã Domingo de manhã Com voz de sono Foi mal se te acordei Desligue e volte a dormir Depois ligar pra mim Eu pensei O que faria nesse inverno Qualquer coisa que Se fosse com você Me causaria Tédio Eu poderia estar agora No espaço Em um modo lunar Oh, que chato Se eu tivesse agora Velejando no barquinho No Caribe Deus me livre Eu poderia estar agora No hotel Mil estrelas e no mar Ai, 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 ai Mas eu Eu, eu, eu Prefiro estar aqui Te perturbando Domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Tua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã Alô, máquina, CD E topia, gravação Amanhece, anotece E você não está Saio pelas ruas A te procurar Sucesso, ó Eu mando mensagem No seu celular Mas você não responde Aonde andarás Será que você Já está com outro Qual a notícia Que você vai dar Oi, meu amorzinho Eu tava no barzinho Tomando cervejinha Com a galera da vilinha E a galera daqui Só curte Dom Juan Tomando ruído Cerveja e alcatrão E a mulherada São todas amigas Por que, meu amor Você só liga e briga Amanhece, anotece E você não está Saio pelas ruas É te procurar Manda mensagem No seu celular Mas você não responde Onde andarás Será que você Já está com outro Qual a notícia Que você vai dar Oi, meu amorzinho Eu tava no barzinho Tomando cervejinha Com a galera da vilinha E a galera daqui Só curte Dom Juan Tomando uísque Cerveja e alcatrão E a mulherada São todas amigas Que, meu amor Você só liga e briga Vem mais um assim Alô, tá, tá, bebida Isso é Dom Juan Para dar o dileco Nilton Moves Aquele abração Léo do Pederama Lucel E namora pra quê? Já tenho namorada O nome dela é Farra E é com ela que eu vou me casar É meu amor Eu sei que ela me ama E agora é todo dia Uma mulher na minha cama E namora pra quê? Já tenho namorada O nome dela é Farra E é com ela que eu vou me casar Meu amor Eu sei que ela me ama E agora é todo dia Uma mulher na minha cama Eu saio todo dia Vou pra onde eu quiser Sou fiel a ela E ela está onde eu estiver Meu troco por outra mulher Vou vivendo assim com ela Seja o que Deus quiser E namora pra quê? Já tenho namorada O nome dela é Farra E é com ela que eu vou me casar Eu sei que ela me ama E agora é todo dia Uma mulher na minha cama Sucesso, Dom E namora pra quê? Já tenho namorada O nome dela é Farra E é com ela que eu vou me casar É meu amor Eu sei que ela me ama E agora é todo dia Uma mulher na minha cama E namora pra quê? Já tenho namorada Já tenho namorada O nome dela é Farra E é com ela que eu vou casar É meu amor Eu sei que ela me ama E agora é todo dia Uma mulher na minha cama E eu saio todo dia E vou pra onde eu quiser Sou fiel a ela Sou fiel a ela E ela está onde eu estiver Não troco por outra mulher Vou vivendo assim com ela E seja o que Deus quiser E namora pra quê? Já tenho namorada O nome dela é Farra E é com ela que eu vou casar É meu amor E agora é todo dia Me ajuda, por favor É na escola, no trabalho, faculdade Eu tô ficando Uh, 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 uh Ô meu Deus, meu Senhor, me ajuda, por favor É na escola, no trabalho, faculdade, eu tô ficando Rafaela do ar estourou, vai Que desapisa pra levantar a mão Que desapisa pra levantar a mão Que desapisa pra levantar a mão É zapa, 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 Me ajuda, por favor Erra escola do trabalho, faculdade Eu tô brincando Me baixinho Rosado, rosado, rosado Lusa, blusa, 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 bl O Alonso E a mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Vem no swing lá sim E por favor não implora Porque homem não chora E nem pede perdão Nem pede perdão Quem sobe solta a voz aí Você foi a culpada desse amor Se acabar Você que destruiu A minha vida Você que machucou Meu coração Me fez chorar E me deixou no ver Com você em saída Estou indo embora agora E por favor não implora Porque homem não chora Você foi a culpada desse amor Se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração Porque homem não chora Porque homem não chora Porque homem não chora Sucesso dona Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal